Pontão Policial Pontão Policial Pontão Policial Pontão Policial Pontão Policial Pontão Policial como diz o outro, bem pregado 6 horas e 42 minutos em Arapiraca 6 horas e 42 em instantes, nosso querido Sandro José, trazendo informações da região do BPRV falando das estradas e rodagens que cortam aqui a querida cidade de Arapiraca, 6 horas e 42 estou abrindo aqui o relatório do terceiro BPM do plantão das últimas 24 horas, tanto aqui na cidade de Arapiraca quanto na cidade de Palmeiras dos Índios exatamente para se falar sobre o balanço que ocorreu de ontem para hoje a respeito do relatório do terceiro BPM, tem algumas informações que a gente já consta por aqui e que vamos destacar em instantes, vamos trazer o Sandro já está no ponto? Bom dia para você Sandro José Bom dia Jânio, aquele abraço, estamos aqui no BPRV como de praxe nessa movimentação quarta-feira aqui na cidade de Arapiraca, uma quarta-feira de céu nublado, a temperatura até agradável, nesse momento uma grande movimentação de veículos na rotatória AL 110, 115 e AL 220 então desde já a gente abraça a todos que estão sintonizados na 96 FM, estão nos seus veículos transitando pelas rodovias que cortam o nosso estado de Alagoas até mesmo em outro estado nosso abraço, o nosso carinho com relação ao posto do batalhão da polícia rodoviária aqui na cidade de Arapiraca, o BPRV daqui a pouquinho quem deixa o plantão é o sargento Alexandre quem assumiu o posto é o sargento Leandro, em conversa com o sargento Alexandre, ele nos passou o relatório do dia de ontem de ontem para hoje, foi tranquilo não houve nenhum registro com relação a sinistro de trânsito nas rodovias de competência do BPRV, então aquele plantão super tranquilo vamos esperar que as próximas 24 horas também seja seja tranquila aqui no BPRV da cidade de Arapiraca aproveitar a oportunidade e abraçar os amigos lá na delegacia de polícia civil no 75 DP de Campo Alegre que tem como delegado Bruno Emílio chefe de operações o Alfredo Júnior e o chefe de cartório o nosso amigo Paulo César PC então um grande abraço a todos que estão aí no 75 DP de Campo Alegre sintonizados na Primeira em Tudo então movimentação sem nenhum registro com relação ao BPRV vou continuar girando pelas ruas da cidade em busca dos reclames dos ouvintes daqui a pouquinho um retorno dentro do programa show de notícias segue você nesse plantão policial recheado de informações na Primeira em Tudo Jânio Barbosa valeu Sandro parabéns aí pela participação trazendo informações importantes aqui no Som da Primeira em Tudo 6 horas e 43 minutos teve um atentado a bala que deixou uma pessoa morta uma criança ferida isso em São Miguel dos Campos menina é filha da vítima que foi morta ela foi socorrida e foi para a UPA da referida cidade o homem identificado como José Lucas dos Santos foi assassinado a tiros ontem à tarde no loteamento do Hélio Jatobá 3 parte alta da cidade de São Miguel dos Campos e segundo informações de testemunhas três homens armados invadiram a casa onde estava a vítima e com o celular em chamada em vídeo confirmaram Lucas como alvo a ser morto em seguida tiraram várias vezes caramba olha que informação esses três que chegaram armados a essa residência eles estavam fazendo a chamada em vídeo esse aqui olha o cara disse é esse aí tome bala no Lucas foi a vítima tentou fugir mas acabou tombando e morreu fora da residência ainda segundo informações os pistoleiros procuraram pela mulher de Lucas mas ela não foi encontrada no local e os criminosos então fugiram tomando o destino ignorado mas aí esses disparos de fogo direcionados ao homem acabaram atingindo sua filha uma menina de 10 anos o José Lucas morreu no local antes de receber socorro já a criança foi atingida na perna acima do tornozelo ela foi socorrida e levada para a UPA a menina inclusive passou por exames de raio-x e foi transferida para o Hospital Geral do Estado o SAMU esteve na UPA aguardando inclusive avaliação médica para transferir para transferir transferir a garota contou também com o apoio da guarnição da primeira companhia e lá no local os agentes da Polícia Civil da Sexta DRP estiveram no local para fazer os levantamentos os moradores da região contaram que desde a segunda-feira esses três homens andavam circulando na região supostamente à procura da vítima que foi morta por disparo de arma de fogo já chegaram quando descobriram a casa adentraram a residência estavam em uma chamada de vida e mostrou a cara do cidadão aqui do Lucas o cara disse é esse aí tome-lhe bala foi chegaram fortemente armados invadiram essa residência com o celular em mãos e uma chamada de vida e o cara confirmando é esse cidadão aqui é esse aí mesmo aí tome bala derrubaram o Lucas isso lá no bairro Helio Jatobá 3 loteamento Helio Jatobá 3 parte alta da cidade de São Miguel dos Campos também naquela região teve uma prisão por tráfico de drogas a primeira companhia dependente prendeu um homem por tráfico de drogas de porta ilegal de arma de fogo o indivíduo de 25 anos foi detido no bairro Humberto Alves Popular Terreno parte baixa da cidade a ação policial ocorreu durante as rondas ostensivas além de um revólver calibre 38 com 5 munições o acusado da polícia prendeu bombinhas de maconha para a venda e a balança de precisão o homem segundo informações da polícia é suspeito em envolvimento em crimes de homicídios em São Miguel dos Campos e na cidade de Roteiro ele foi conduzido para a sexta delegacia de polícia civil está aqui a arma está vendo aqui a quantidade de drogas uma balança de precisão e segundo informações da polícia ele tem envolvimento com crimes de homicídios tanto na cidade de São Miguel dos Campos quanto na cidade de Roteiro 6 horas e 48 minutos aqui na cidade de Arapiraca 6 e 48 vamos trazer o delegado Fernando Lustosa para falar sobre um caso que aconteceu na região da cidade de Viçosa o doutor Fernando Lustosa já esteve atuando também aqui na cidade de Arapiraca gente boa e claro está sempre trabalhando através da polícia civil juntamente com toda a sua equipe o fato é que a polícia civil prendeu um homem acusado de abusar da enteada por 7 anos e a nona DRP lá de Viçosa que realizou a prisão desse cidadão de 42 anos pelo crime de estupro de vulnerável o acusado teria cometido os abusos contra sua enteada que na época dos fatos tinha apenas 5 anos de idade olha que brutalidade desgraçada tinha 5 anos a garotinha e ele abusou essa garotinha por 7 anos vamos ouvir o que diz o delegado Fernando Lustosa aqui dentro do plantão policial na data de hoje equipes da delegacia regional de Viçosa deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo que foi autor de um crime de estupro de vulnerável tendo como vítima a sua própria enteada o inquérito policial foi instaurado no ano 2023 após recebermos um relatório por parte do conselho tutelar informando a cerca desse bárbaro crime as testemunhas foram devidamente ouvidas no inquérito policial a genitora da vítima a própria vítima também com o apoio do CREAS e posteriormente foi encaminhada ao instituto médico legal onde o lauto realmente confirmou a prática dos estupros foi um crime que teve grande repercussão na nossa cidade de Viçosa tendo em vista que os fatos se iniciaram quando a vítima tinha apenas 5 anos de idade e perduraram até os 12 ocasião em que ela conseguiu ter forças para finalmente denunciar o agressor sexual o autor desse bárbaro crime encontra-se na delegacia regional de Viçosa aguardando a audiência de custódia para posteriormente ser encaminhado ao sistema prisional alagoano Obrigado doutor Fernando Lustosa que ouvimos aí os relatos sobre a prisão desse cidadão de 42 anos que abusava da sua enteada quando tinha 5 anos patoeste registrado na região lá de Viçosa conforme destacou o delegado você acompanhou aqui na tela do youtube da rádio 96 FM e também através da frequência 96,9 abraço José Ferreira Carreteiro aquele abraço para você Will falando do Corinthians um abraço falando aqui do residencial agressor alô Corinthians Guiomar bom dia Silvio Leandro bom dia Jânio cuida bora hoje abraço para Fátima do Sítio Mata Severina Vieira aquele abraço falando por Vado Mutunso Junqueiro não Teotônio não irmão Oxe Mutunso é Junqueiro ou Teotônio diga aí meu irmão Leandro Mototaxista Alan tá sucupindo por trás de Doutor nas Mutuns não é falando aqui oh meu Deus Elasqueira aquele abraço Severino Vieira pessoal em Lagoa da Canoa aquele abraço Inísio Camilo pessoal em Craibas ali Osnaldo da Tabela no trilho de Craibas tá ligado a 96 alô Osnaldo aquele abraço Salete Silva no Sítio Gado Brava e São Sebastião conectada na melhor Angelina Tomé Aleca do Cavaco Rui Albino o Abílio um abraço pra você Maria Bernadette a Dona Luz Neide um abraço pra todo mundo né Deus abençoe tá ali no bairro São Luiz 6 horas e 51 minutos aqui na cidade de Arapiraca a imagem da prisão desse cidadão feita pela a equipe do doutor Fernando Dustosa foi cedida as imagens põe aí ó o momento da prisão aí ó ele entrando ali na na cápsula né bem climatizada da Polícia Civil do Estado essa informação aí por parte da Polícia Civil sobre a sua prisão conforme destacou o delegado agora há pouco em entrevista aqui dentro do show de notícias mandado expedido e a polícia foi lá buscá-lo em casa né vai pagar pelo crime que cometeu quando abusou da sua enteada quando tinha 5 anos ele passou 7 anos abusando desta criança tá aí mandado dado e cumprido por parte da Polícia Civil Adilson Silva bom dia com Jesus bom dia pra você bom dia pra todo mundo aqui na cidade de Arapiraca relatório do terceiro BPM violação de domicílio guarnição da RP estava em patrulhamento quando foi acionada para ver igual a situação de invasão a domicílio no residencial Nossa Senhora Aparecida de imediato a guarnição seguiu para o local chegando na residência deparou-se com o indivíduo que alegou ter invadido a casa porque a mesma estava abandonada há alguns anos e eles estavam com duas crianças morando de favor na casa de um conhecido porém ao entrar na casa foi observado que por mais que apresentava sinais claros de abandono ainda havia vários pertences e objetos de valores no interior da residência vale relatar ainda que o vizinho da casa invadida teria posse da chave dessa casa e informou que o seria responsável para olhar essa residência até o retorno da sua proprietária então diante dos fatos a guarnição achou por bem solicitar que a mulher desocupa o imóvel e busque meios para conseguir o benefício do imóvel legalmente perante a prefeitura com a residência desocupada e novamente trancada a ocorrência foi resolvida ou seja alguém invadiu uma casa tem uma proprietária que estava ausente há algum tempo conforme relatou o vizinho e disse a guarnição mas alguém invadiu e queria morar lá dentro porque a casa estava fechada infelizmente não funciona assim invadir o que é dos outros e foi solicitada a sua retirada embora tenha com crianças também mas é outro problema aí tem que procurar ser associado na prefeitura para entrar no cadastro saber se a pessoa tem a documentação correta que com certeza deve ter e buscar meios legais para ter sua residência não pode estar invadindo o que é dos outros em hipótese alguma seis horas e cinquenta e três minutos seis e cinquenta e três abraço do amigo Leandro Cremozinho aquele abraço para você embriaguez ao volante registrado sabe aonde? em Cacimbinhas é o pessoal lá do 10º Batalhão que receberam informações da Guarda Municipal que próximo à Secretaria de Saúde lá em Cacimbinhas um indivíduo estava conduzindo o veículo Ford EcoSport de cor preta em atitude suspeita e praticando direção perigosa ou seja estava no zigue-zague feito o deslocamento ao local o veículo foi localizado na rua Oscar Juvencio de Amorim quando foi feita a abordagem constatado que o condutor de trinta e sete anos trinta e sete anos estava com sinais de embriaguez perguntado se o mesmo faria o teste de alcoolomia respondeu que não mas confirmou que tinha tomado uns goró desde o dia anterior olha deu o virote tomando uma canjibrina então diante dos fatos agora o senhor conduziu o mesmo juntamente com o veículo testemunha até o CISP de Cacimbinhas onde foi feita a apresentação das partes e o veículo ficou recolhido a equipe de plantão da polícia civil registrou os procedimentos registrados ontem por volta das onze horas e dezoito minutos no centro da cidade de Cacimbinhas adulteração de sinal identificador de um veículo automotor a guarda de ser motorizada do CISP de Maribonde pertencente ao décimo batalhão se deslocava em rondas quando se deparou com o veículo estacionado de forma irregular e sem placa logo a guarnição parou para ver igual o veículo e constatou que tanto a numeração do chassi quanto a do motor estavam suprimidas o proprietário foi identificado e relatou que havia comprado o veículo em uma feira de Arapiraca portanto a guarnição conduziu a motocicleta e o proprietário até o CISP de Maribonde onde o mesmo foi atuado em flagrante e permaneceu à disposição da justiça fato registrado ontem por volta das 12 horas e 32 minutos no centro da cidade de Maribonde segundo aqui as informações do décimo batalhão 6h55 aqui na cidade de Arapiraca 6 horas e 55 minutos teve uma situação de um cidadão que agrediu familiares e foi preso por embriaguez também ao volante esse fato já foi registrado em Maceió ontem à noite antes de pegar esse veículo ele teria agredido familiares as informações são do 12º batalhão que fazia rondas na área próxima ao terminal de ônibus do bairro quando uma mulher abordou a viatura e denunciou que o seu pai estava agredindo ela e outros familiares com isso os militares foram à casa indicada pela mulher e quando chegar o homem tentou fugir e um carro mas foi alcançado a polícia informou que ele estava com sinais de embriaguez e dentro do veículo foram encontrados latas de bebida alcoólica o homem foi preso e levado para central do flagrante da polícia civil e foi atuado por embriaguez ao volante segundo as informações aqui do 12º batalhão lá na região da capital Lagoana que estava nas proximidades ali do bairro da cidade universitária e quando se deparou com os familiares pedindo ajuda à polícia segundo as informações que constam então de diante a isso a polícia foi lá e conseguiu capturar esse cidadão e uma testemunha que foi deputada na delegacia sobre acidente e acabou preso em Maceió é exatamente esse homem foi preso após prestar depoimento e ele foi ao local para ser ouvido como testemunha de um acidente ocorrido na rota do mar do motociclista José Cláudio Feliz da Silva de 42 anos teve a cabeça decepada semana passada teve um gravíssimo acidente onde esse cidadão perdeu a cabeça e estava no motocicleta segundo o delegado Carlos Reis da delegacia de acidentes a testemunha tinha o mandado em aberto expedido pela comarca de Pilar pelo crime de porta ilegal de arma de fogo sobre o acidente que ele foi testemunha o delegado contou que o homem trabalhava como segurança da festa em que José Cláudio estava presente o preso teria dito que viu a vítima pegando a moto para sair da comemoração e alertou que o mesmo não fizesse isso é que estava bastante embriagado no entanto José Cláudio não se importou e saiu do local em alta velocidade em poucos metros o grave acidente que decepou a cabeça do motociclista decepou mesmo arrancou arrancou para você ver a velocidade e como estava a situação do cidadão que infelizmente faleceu aí quando ele foi lá na delegacia que ele se apresentou para prestar esclarecimentos de repente quando bate aqui o CPF blá 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 eita rapaz vai ficar aqui viz oxe eu vou ficar aqui por que doutor nenhum mandado aqui aberto contra você pela comarca de Pilar pelo crime de porta ilegal de arma de fogo eu e o doutor Carlos ele disse vai ficar aqui vai ficar aqui ele explicou que o padrão é checar as informações do suspeito vítimas e testemunhos durante o registro de qualquer ocorrência por isso ao conferir os dados do depoente os policiais identificaram o mandado de prisão o homem preso disse estar surpreso e não se lembrar do crime o delegado afirmou que o homem passou por exemplo de corpo de delito do instituto médico legal depois seguiu para o sistema prisional onde ficou à disposição da justiça coisa boa ele arrumou foi como testemunha quando bater o cpf eita tem o mandado de prisão em aberto aqui eu desconheço mas infelizmente tem então vamos checar enquanto a gente checa tudo certinho se você já pagou ou não você vai ficar viu capitão rico fala jane excelente dia aqui em aqui quem fala é Floriano alô Floriano aquele abraço Lidiano Tenório bom dia pra você Simônio Rosendo bom dia um abraço pra todo mundo Rosinilda da Silva bom dia pra você obrigado pelo carinho e pela audiência viu obrigado mesmo por todos pessoal aí no loteamento Porto Seguro aquele abraço Celia Barbosa Rocha pessoal na Vila Fernandes aquele abraço no Capim também o pessoal do Canã aquele abraço pra vocês todas as zonas rural aqui da cidade de Arapiraca aquele abraço também das outras cidades Circus Vizinhas Feira Grande Lagoa da Canoa Geraldo Ponciano Craibas Coité do Noia Taquarana Limoeiro de Anadia aquele abraço pra vocês obrigado pelo imenso carinho São Sebastião também um abraço pra todo mundo que está sintonizado aqui na Rádio 96 FM